É o afim do beat sem comparação Tudo tatuado em cima do couro da nave Quer morder um terço, senta forte, subo o vado É que eu tô contando e só de pix Fiz o vale, vale, piranha De luxo, de porção pra malandragem Tudo tatuado em cima do couro da nave Quer morder um terço, senta forte, subo o vado É que eu tô contando e só de pix Fiz o vale, vale, piranha De luxo, de porção pra malandragem De hand rover fumando Minha ice passando e roubando Atenção das partes Elas brigando e se perguntando Qual será que vai sentar mais tarde? Cabelo, disfarce, varas, tatuagem Pescoço, os cordão e a juju na face Só observando e ganhando De longe, toda intenção e toda maldade Solteiro eu vivo sozinho Eu vou trilhando o meu caminho Tu não vai me enganar Oi menina, tranquilo Na paz eu tô de bem comigo Eu tô longe de falsos amigos Que não quer me ver lá Ganhar Deus sabe de tudo que eu faço Eu sou diamante lapidado Achado escondido no barro da minha favela Hoje é só gratidão Obrigado meu Deus pelo dom No F explude mais um som No F explude mais um som Todo tatuado A cara do enquadro Eu não caio no seu papo Sei que tu quer me forjar Não, não vou namorar Chegou o verão Nada de se apegar Não, não vou namorar Chegou o verão Nada de se apegar Negão se tu quer entrar Dentro da jacuja você toma O vaso que eu me perdi Pra me encontrar foi mesmo na lona Tudo que eu consegui Só foi pelo de consequência é fama Se quer sentar pra mim O final da fila não fica brava Tudo tatuado em cima do couro da nave Quer morder um terço Senta forte, subo o vouch É que eu tô contando E só de pix Fiz o vale, vale piranha De luxo, de porção pra malandragem Tudo tatuado em cima do couro da nave Quer morder um terço Senta forte, subo o vouch É que eu tô contando E só de pix Fiz o vale, vale piranha De luxo, de porção pra malandragem Tô com meus parceiros Hoje é salseiro Chama suas amigas, vai virar ponteiro Tira a camisinha, quer sentar no peito Essa é a oportunidade de um filho meu Foi 20 mil na puta pra passar o tempo O troco de canto pra soprar no vento Desce que eu tô te vendo Senta desse jeito, vai ganhar o freio Mas ela é bandida e só vem por aventura Quer adrenalina, nós se tromba na madruga Quer andar com F, xinga os baby da fuga Aproveita o baile que cê tá com uma da chuva Todo tatuado de gente no toque da Tiger Avisa quem tá brotando é os draki De 24k na cara, sol estralando na face Ditatorzão, robozão, dois escape Aterroriza nas madrugas, seja no cone ou no caça Bebê fica suave, que o cê tá com sua drag Só viranha de luxo, de porção pra malandrage Manda subir o vouch, manda subir o vouch Mistura o scan com black libo, te deixar suave Só vilão terror, estambado sem massagem Com a cavala da norte na endromassagem Que o pai tá online, que o pai tá online Mistura o scan com black libo, te deixar suave Só vilão terror, estambado sem massagem Com a cavala da norte na endromassagem Que o pai tá online, que o pai tá online Que o pai tá online Tudo tatuado em cima do couro da nave Quer morder um terço, senta forte, subo o vache É que eu tô contando e só de pix Fiz o vale, vale piranha De luxo, de porção pra malandragem Tudo tatuado em cima do couro da nave Quer morder um terço, senta forte, subo o vache É que eu tô contando e só de pix Fiz o vale, vale piranha De luxo, de porção pra malandragem É o afim do pitch sem comparação Tchau Tchau